Para você que quer começar o Carnaval 2020, já com uma programação bem legal, a opção é Corderópolis. E olha só a programação para esta sexta-feira. Às 8 horas da noite tem a abertura e desfile do Rei Momo com o grupo da terceira idade. Às 8 e meia da noite o desfile da Escola de Samba Leão Dourado. Às 9 e meia da noite o desfile da Escola de Samba Carga Pesada. E às 11 horas o trio elétrico com a banda Lesco. Para você que quer saber mais o que vai rolar aqui em Corderópolis, você acessa o nosso site agitomais.net.agitofolia. Diversão e alegria é só aqui no Agitofolia.